Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Luciana Mendonça, tá? E, né, vocês viram aí que eu mudei o título, né, do canal, botei para Simples Decora, porque, pessoal, o L da Duarte estava tendo dificuldade para as pessoas poderem encontrar. Então, eu fiquei pensando melhor, né, e resolvi colocar um nome mais simples, e já, como já está dizendo, né, Simples Decora, porque tem tudo a ver com o meu canal, e eu não queria botar mais, aí, nome, o meu próprio nome, porque se eu fosse colocar Luciana Mendonça, gente, eu pesquisei lá, tem, assim, mais de 300 Luciana Mendonça, ou se não for mais, aí eu falei, aí que o pessoal não vai conseguir encontrar mesmo o meu canal. Aí eu fui pesquisando, 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 e consegui, sim, quando você escreve lá Simples Decora, Tudo Junto, é o meu canal que já aparece lá na primeira listagem, então fica muito fácil, né, para eu poder estar indicando, porque, às vezes, eu indico também lá no Instagram, ou no Facebook, em algum lugar, assim, alguém pergunta qual o seu canal, então fica fácil de encontrar, né, e tem tudo a ver com o meu canal, porque eu faço muita decoração aqui, vídeo de comprinhas, então, né, com uma simplicidade, e era o que eu queria passar mesmo. E agora, né, vamos para o assunto que interessa. Eu vim aqui gravar esse vídeo, por quê? É, não é nada de, assim, de decoração, na verdade, eu vou estar retirando aqui, da minha pia, o meu vinil. É isso mesmo, pessoal, o meu vinil, ele, assim, não que ele estragou, mas a parte que eu havia feito na pia, o que que aconteceu? Ela começou a descolar, porque quando eu fui fazer a parte da parte, a parte de baixo da pia, ali, onde que coloca, né, a cola, eu comprei um silicone, né, um silicone branco. Não, na verdade, meu esposo que comprou, era para comprar uma massa acrílica, e ele comprou silicone. Aí, o que acontece? O silicone, ele não adere bem, ele fica com uma aparência feia, e ele começou a soltar, porque ele não adere ao inox, tá? Ele não adere, ele é muito bom para poder tampar aqueles buraquinhos que ficam no armário, em área seca, na área úmida, ele começa a dar mofo, e eu estava me incomodando, está me incomodando isso. Aí, eu falei assim, gente, não tem condições de ficar mais com esse vinil, começou a infiltrar. Aí, eu falei, daqui a pouco vai começar a dar mau cheiro, e eu resolvi, e eu estava querendo também, né, dar uma modificada aqui, dar uma carinha nova. Eu resolvi tirar, eu vou retirar esse vinil, tá? Vou mostrar aí para vocês, vou retirar esse vinil, vou deixar a pia respirar por um tempo, e sim, eu já escolhi um novo vinil para eu estar colocando. Vocês vão ver aí, não é o mármore calacata gold, mas vai ser um outro tipo de adesivo, uma outra cor, também não é amadeirado, tá, pessoal? É, eu não quero botar nem amadeirado, nem mármore calacata, nem mármore carrara, porque meio que eu também enjoei, e todo mundo coloca a mesma coisa. Aí, eu falei, gente, não, vou colocar algo diferente, porque está muito assim, muito igual. Todo mundo fazendo o mesmo vídeo, todo mundo botando mármore carrara, mármore calacata, mármore madeirado. Aí, eu falei, não, eu vou comprar um vinil que eu gostei, tá? Numa pegada, assim, bem próxima também da minha pia, e eu acho que vai dar todo um tchan aqui na minha cozinha, e aí a cozinha vai ficar ainda mais fofa, mais linda. Só que, nesse vídeo de hoje, eu vou estar só retirando o vinil, vou deixar a pia respirar, porque diz que é bom, né? Não sair tirando o vinil, deixando, porque a pia deve ter ficado úmida por baixo, e para ela poder secar bem, né? E eu também vou dar uma polida nela, vou dar uma limpeza, né? Para poder limpar, tirar toda a gordura. Aí, sim, aí depois que eu fizer tudo isso, aí eu vou e compro o vinil que eu estou querendo, e faço a aplicação junto com vocês também. Então, né, é isso aí, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, do que eu vou estar fazendo aqui na minha cozinha. Aí, eu vou filmar, vou mostrar para vocês como que está, e depois como que vai ficar, depois da retirada desse vinil, tá bom? Olha, pessoal, como que está, né? Essa área aqui, estou aqui, né, fazendo já um, preparando o almoço, né? Aí, já coloquei aqui abobrinha e beterraba para cozinhar, e está aqui, né? Está uma bagunça, tem que limpar esse fogão, tirar tudo daqui. Aqui, né, está aquela, ó, coloquei aqui, ó, para colocar os meus porta-utensílios, ó, como que deu, é bem grandão, dá para ficar bastante coisa, né? As talbinhas ficou aqui, ó. Só que, assim, né, ignore, porque está tudo meio bagunçado, né? Aqui fica, ó, está os pratinhos que eu comprei, olha que fofo, gente. Agora, para fazer uma mesinha para o dia das mães, né? Para servir sobremesa. Aí, eu fiquei pensando, gente, eu podia ter comprado quatro, né? Porque minha mesa é de quatro lugares. Aí, eu nem pensei nisso, né? Mas, tudo bem. Aqui pertinho, eu posso ir lá, vou ver se eu encontro ainda, né, desse pratinho, porque eu acredito que ele tenha vendido tudo, porque estava com pressão, né? Quem vai lembrar? Aí, aqui também, pessoal, está tudo, assim, desorganizado, porque eu botei aqui, ó, o saleiro que eu tirei, aí botei alguns potes aqui, aí está aquela garrafa que eu fiz de cortiça, né? Está ali atrás também, aí eu vou arrumar, porque eu vou, algumas coisas eu vou desapegar, aí eu estou colocando aqui algumas coisas que eu vou desapegar também. E aí, tem coisas aqui que eu comprei e ainda não encontrei, assim, aquele cantinho para colocar, né? Que foi esse daqui, né? Que eu comprei bem bonito, ó. Ainda não consegui encontrar um lugar para poder estar colocando. Aí, aqui, pessoal, aqui está super de boa. Tem até um risquinho aqui, ó, está vendo? Mas, coisa boba, aqui está muito bom. Aqui, essa parte aqui, onde está o tanque, é só uma parte que descolou, né? Daria para mim estar ajeitando. Mas, aqui, o que acontece? Aqui também foi a parte que a gente fez, que eu gostei bastante dessa altura aqui, né? Mas, aí, como eu vou tirar tudo, né? Não vai poder ficar aí. Aí, aqui que eu estou falando. Olha o que aconteceu. Aqui, está entrando água por aqui, está vendo? Nessa emenda aqui, ó. Então, eu não gosto. Eu fico com nojinho mesmo, com nojo. Por quê? Porque é um local de limpeza. Então, não pode ter esse tipo de ambiente assim, ó. Está vendo? Então, eu vou ter que ser obrigada a retirar esse vinil. E outros lugares também, olha aqui, ó. Sabe? Está tudo descolando, está tudo infiltrando água. Dentro da pia, então, pessoal, nem se fala. Não consigo limpar aquilo ali. Aquilo ali me irrita, isso aqui, ó. Sabe? Está dando mofo. Então, pessoal, não tem como. Olha aqui, ó. Não tem como. Eu ainda até tentei colar. Mas, não tem como. É assim. No vídeo, fica tudo lindo, maravilhoso, né? A verdade é essa. Mas, nem sempre. Se eu filmar de longe, às vezes, vocês nem conseguem perceber esses detalhes. Mas, eu que estou aqui vendo pessoalmente. E quem está vendo, chega aqui e vê também. Vai ver, né? Uma coisa assim, mal colada. Está descolando. Está infiltrando. Que é pior, né? O problema, se fosse só mal colado, estava bom. Mas, e já está aqui um bom tempo, né, pessoal? Eu coloquei esse vinil aqui. Acho que, sei lá, deve fazer já quase um ano que eu estou com esse vinil aqui. O único lugar que eu troquei foi esse daqui. Justamente porque deu problema aqui. Por conta do silicone também. Aí, eu fiz novamente. Só que aí, acabou que no dia meu esposo trouxe a cola de silicone e não a massa acrílica. E aconteceu novamente esse problema de vedação. Então, é por isso que eu quero trocar mesmo. Esse é o maior objetivo meu. É trocar por conta disso. Senão, eu não ia trocar agora, né? Porque vinil é bem caro. Está custando cerca de R$70,00, né? Às vezes, a gente até vê, né? Vídeos, o pessoal toda hora trocando, botando vinil na parede, botando... Mas, assim, é caro e muitas pessoas recebem, né? Tem parceria. Então, gente, para essas pessoas é bem tranquilo ficar toda hora mudando. Mas, no meu caso, não. Como eu não recebo nada, eu não tenho parceria com nenhuma loja de vinil. Então, é caro comprar. Porque cada vez que eu compro, eu gasto R$200,00 para comprar um vinil, né? Porque é um preço salgado, não é barato, tá? Então, a gente tem que pensar bem o que a gente vai estar colocando e quanto tempo a gente vai estar usando aquilo ali. Porque aqui usei bastante, né? Usei muito mesmo. Então, valeu a pena esse investimento. Mas, não dá para eu ficar toda hora trocando vinil, né? Mas, assim, eu vou retirar, vou esperar passar um tempo. E, depois desse tempo, eu vou investir em outro vinil. Mas, é o mesmo valor, é caro também, é de boa qualidade, de excelente qualidade também. Não sei se é da Imprimax, tá? Porque é da Imprimax, a gente sabe que é uma marca muito boa. Esse outro também que está aqui na parede, gente, eu não tenho intenção nenhuma de retirar ele agora. Ele vai ficar aí por muito tempo. Porque ele é um vinil que não enjoa, não enjoa. E eu achei que ele super conversou aqui com a minha cozinha, sabe? Deu todo um tchan. Então, eu não pretendo tirar. Aí, eu vou começar a retirar esse daqui agora, né? Enquanto eu faço comida, já vou retirando aqui já. E aí, eu vou mostrando para vocês como que está ficando, como que vai, né? Como tudo vai acontecer. E aí, eu vou fazer isso. Se inscreva no canal 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 Coloquei sozinho Se inscreva no canal 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 E aí